Imagens do IAP treinando porque o IAP joga amanhã contra o MAC no estádio Nuzinho Santos, jogo bastante difícil e precisa vencer de qualquer forma, não é que se vencer é importante, não, precisa vencer de qualquer forma Rodrigo Barbosa porque a zona da degola, o Z2 está bem próximo, inclusive com exceção do São José de Ribamar que já está muito mais na parte de baixo, Chapadinha e o IAP é quem estão mais próximos dessa segunda vaga ali do Descêncio. E aí o IAP vai pegar o Maranhão agora e depois pega o Moto. E o Maranhão muito bem embalado. Pois é, é isso que eu ia te falar, mas viver num novo momento o IAP, viver num momento agora com o Danilo Brito, mas vai pegar o campeão, o atual campeão do primeiro turno. Que não sabe o que é perder. Não sabe o que é perder. Cara, eu estava olhando até... É muita estatística conta, né? Tem muito peso conta, né? Estava vendo aqui uma publicação no Instagram do Maranhão Atlético Clube, né? São mais de 20 e tantos jogos que o Zé Augusto tem, uma derrota só, cara. Então isso é muito significativo, né? Eu não lembro qual foi a derrota, não lembro realmente, acho que foi na Série B ou na Copa FMF, a última derrota. Eu vou até procurar saber quem foi esse time que conseguiu vencer o Zé Augusto. É essa proeza. É essa proeza, né? Jogou contra o Sampaio, não perdeu pro Sampaio. Inclusive, tirou o título do Sampaio, então, a vida do IAP. São dois títulos e um vice, né? Pois é. Não é qualquer coisa. É um time de respeito, realmente. E o IAP vai ter muita dificuldade, o IAP vai ter que mostrar, vai ter que jogar muito. Agora, assim, vamos também levar em consideração o que o Maranhão não fez diante do Chapadinha, né? Se o Maranhão continuar naquele mesmo ritmo que apresentou, as principais peças que já estavam vindo bem e não foram tão bem, o Jorge, né? Até o Wanda, alguns jogadores que não estiveram bem. Mas eu acho que isso, o Zé Augusto, depois do jogo, nas suas entrevistas, deixou bem claro que vai mudar o posicionamento também. É mais de uma semana de trabalho, então eu acho que o IAP também tem que se cuidar e botar as barbas de molho, porque eu acho que o Maranhão vai vir mais forte para esse segundo jogo aí no retorno. Coloca para a gente o volante Romulo conversando, né? Falando com a gente sobre essa partida contra o Mike. Primeiramente, glorificar a Deus pela oportunidade de estar hoje defendendo a camisa do IAP. A gente sabe que a equipe do Maranhão Atlético Clube hoje se tornou uma referência devido a ser a equipe que foi campeã do primeiro turno. Sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe, uma equipe muito bem qualificada. Mas a gente tem a certeza e a convicção que também faremos um bom jogo. Temos uma equipe também muito experiente, além também de jogadores novos. E com certeza vamos dar o nosso melhor, vamos fazer um jogo com responsabilidade, porque a equipe do Maranhão é uma equipe grande, então a gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade dentro da partida. Pois é, e amanhã muito mais do IAP e do Maranhão, além, claro, do resultado do raio-x da partida entre Cordino e Sampaio Correia. Últimas informações do esporte guardado de hoje. Rapaz, sabe quem está fazendo aniversário hoje? Opa, quem? O Búfalo da Baixada. O glorioso Pinheiro está fazendo hoje, completando hoje 33 anos de existência do nosso futebol maranhense, com algumas glórias no seu histórico, na sua caminhada. Ainda, com certeza, não chegou no ápice do que pode ser um clube de futebol e com certeza a torcida vai cobrar e vai fazer o clube chegar a um lugar cada vez maior. E a diretoria também, com certeza, trabalhando em prol disso. Mas, de qualquer forma, parabéns ao Pinheiro e a todos que fazem parte do Pinheiro atualmente, quem fez parte da história do Pinheiro Atlético Clube. É, parabéns. Parabéns ao Pinheiro, né? De parabenizar, além da data, parabenizar também as ações que tem feito o Pinheiro, né? Muitas ações interessantes antes dos jogos, né? O Alexandre, que está lá agora, também parabenizar pelo trabalho que tem feito lá. E parabéns ao Pinheiro aí. Última informação, jogo do Sampaio Correia, do Motoclube, na verdade, de Sampaio Correia, que seria no domingo, às 15h30, no Estadinhozinho Santos. Não será mais, a Federação Maranhense acatou um pedido da PM, né? Da Polícia Militar, para mudança de local. Dessa forma, não será mais no Rio de Janeiro Santos, mas sim no Estádio Castelão e às 17h. Rodrigo Barbosa, aquela velha... aquela velha problemática. Confusão entre torcidas, a probabilidade é imensa no Rio de Janeiro Santos. É muito próximo, as torcidas, a empiada deles ali, aquela praça, e haverá praticamente, infelizmente, um campo de guerra. PM, sabiamente, solicitou a mudança para o Castelão. É, o Motoclube ainda existe, né? Ontem mesmo, tentou um outro ofício junto à Polícia Militar, para tentar ainda levar esse jogo para o Nilsinho Santos, mas eu acho muito complicado, né? A razão, eu, a razão, utilizando a razão, sou completamente contra o Superclássico no Estádio Nilsinho Santos, dentro dessa forma, né? Eu já vi torcedor dizendo, ah, queria levar meu filho, e se for no Nilsinho Santos eu não vou levar, então já é algo para a gente ficar preocupado, né? Então, mas se eu for realmente levar pela paixão, pelo torcedor, como eu também sou um amante do futebol maranhense, queria ver o Superclássico, mas eu acho muito difícil, muito complicado na atual situação que a gente vive. Essas são as informações de hoje e amanhã a gente volta com muito mais do seu esporte local, aqui na TV Goiá Canal 23.1.